A relação do Filho Eterno com o Universo O Filho original sempre se preocupa com os aspectos espirituais do plano eterno do Pai, enquanto ele se desenvolve nos universos em crescimento e com os muitos grupos de seres vivos. Nós não entendemos totalmente esse plano eterno, mas o Filho do Paraíso com certeza entende. O Filho é parecido com o Pai, porque tenta dar tudo o que pode de si mesmo aos seus filhos coordenados e subordinados. O Filho também compartilha da natureza generosa do Pai, ao dar de si próprio de forma ilimitada ao Espírito Infinito, que é o parceiro deles. Como apoiadora das realidades espirituais, a segunda fonte centro é o equilíbrio eterno da Ilha do Paraíso, que sustenta todas as coisas materiais. Assim, a primeira fonte centro é revelada, para sempre, na beleza material dos magníficos modelos da Ilha Central, e nos valores espirituais da personalidade maravilhosa do Filho Eterno. O Filho Eterno é, de verdade, quem sustenta toda a criação de coisas espirituais e de seres espirituais. O mundo espiritual é onde o Filho vive e age, e todas as coisas espirituais que não têm vida própria sempre obedecem à vontade e ao propósito perfeito do Filho Absoluto. O Filho, porém, não é pessoalmente responsável pelo comportamento de todas as personalidades espirituais. As criaturas com vontade própria têm certa liberdade para escolher, e por isso, suas ações são determinadas por essa liberdade. O mundo espiritual, onde existe o livre-arbítrio, nem sempre mostra o verdadeiro caráter do Filho Eterno, assim como a natureza inurântia não revela, de verdade, a perfeição e a constância do paraíso, nem da Deidade. Contudo, não importa o que aconteça com as ações do livre-arbítrio de homens ou anjos, o controle eterno do Filho sobre todas as coisas espirituais continua sendo absoluto. O Circuito da Gravidade do Espírito Tudo o que aprendemos sobre Deus estar em todo lugar, ser todo poderoso e saber tudo, é igualmente verdadeiro para o Filho, nos aspectos espirituais. A pura e universal gravidade espiritual de toda a criação, esse circuito puramente espiritual, leva diretamente a pessoa da segunda fonte centro, no paraíso. O Filho controla e opera esse domínio sempre presente e perfeito de todos os valores verdadeiramente espirituais. Assim, o Filho Eterno tem uma soberania espiritual absoluta. Ele literalmente sustenta todas as realidades espirituais e todos os valores espiritualizados, como se estivessem na palma da sua mão. O controle da gravidade espiritual universal é uma soberania espiritual universal. Esse controle da gravidade das coisas espirituais funciona sem depender do tempo e do espaço. Por isso, a energia espiritual não diminui ao ser transmitida. A gravidade do espírito nunca sofre atrasos no tempo, nem diminui com a distância. Não se reduz de acordo com a distância. Os circuitos do poder do espírito puro não são afetados pela massa da criação material. E essa capacidade das energias puramente espirituais de superar o tempo e o espaço é uma característica natural do Filho. Não é causada pelas forças antigravitacionais da terceira fonte centro. As realidades espirituais são sensíveis ao poder de atração do centro de gravidade espiritual, de acordo com o seu valor qualitativo e com o grau real da sua natureza espiritual. A substância espiritual, a qualidade, é tão sensível à gravidade espiritual quanto à energia organizada da matéria física. A quantidade, é sensível à gravidade física. Os valores espirituais e as forças do espírito são reais. Do ponto de vista da personalidade, o espírito é a alma da criação. A matéria é o corpo físico nebuloso. As reações e mudanças na gravidade do espírito sempre refletem fielmente o conteúdo dos valores espirituais e o status espiritual qualitativo de uma pessoa ou de um mundo. Esse poder de atração responde imediatamente aos valores espirituais, seja entre diferentes espíritos ou dentro de um mesmo espírito, em qualquer lugar do universo ou em qualquer condição planetária. Sempre que uma nova realidade espiritual surge nos universos, ocorre um ajuste imediato na gravidade espiritual. Esse novo espírito se torna, de fato, parte da segunda fonte centro. E assim como o homem mortal se torna espiritualizado, ele será atraído pelo filho espiritual, que é o centro e a fonte da gravidade espiritual. O poder de atração espiritual do filho também está presente, de maneira menos intensa, em várias ordens de filiação do paraíso. Dentro do circuito absoluto de gravidade do espírito, existem sistemas locais de atração espiritual que funcionam nas partes menores da criação. Essas concentrações subabsolutas da gravidade do espírito fazem parte da divindade das personalidades criadoras do tempo e do espaço, e estão ligadas ao controle emergente experiencial do ser supremo. A força de atração da gravidade do espírito e a sensibilidade a ela não atuam apenas no universo como um todo, mas também entre indivíduos e grupos de indivíduos. Existe uma ligação espiritual entre as personalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, raça, nação ou grupo de pessoas com a mesma crença. Há uma atração direta de natureza espiritual entre pessoas de mente espiritualizada, com gostos e aspirações semelhantes. O termo espíritos afins não é apenas uma expressão. Assim como a gravidade material do paraíso, a gravidade espiritual do filho eterno é absoluta. O pecado e a rebelião podem atrapalhar o funcionamento dos circuitos do universo local, mas nada pode interromper a gravidade espiritual do filho eterno. A rebelião de Lúcifer causou muitas mudanças no seu sistema de mundos habitados e em Urântia, mas não observamos que a quarentena espiritual resultante no seu planeta tenha afetado, de qualquer forma, a presença e a função tanto do espírito onipresente do filho eterno quanto do circuito de gravidade espiritual ligado a ele. Todas as reações no circuito de gravidade do espírito do grande universo podem ser previstas. Sabemos todas as ações e reações do espírito onipresente do filho eterno e confiamos nelas. Podemos medir a gravidade do espírito, do mesmo jeito que o homem tenta medir a gravidade física. O espírito do filho sempre responde a todas as coisas, seres e pessoas espirituais, e essa resposta é sempre de acordo com o nível de realidade de todos esses valores espirituais. No entanto, além dessa função confiável e previsível da presença espiritual do filho eterno, existem fenômenos que não são tão fáceis de prever. Esses fenômenos podem mostrar a ação conjunta do absoluto da Deidade nos potenciais espirituais que estão surgindo. Sabemos que a presença espiritual do filho eterno é a influência de uma personalidade majestosa e infinita, mas não achamos que as reações ligadas às possíveis ações do absoluto da Deidade sejam pessoais. Quando olhamos do ponto de vista das pessoas, o filho eterno e o absoluto da Deidade parecem se relacionar assim. O filho eterno cuida dos valores espirituais que já são reais, enquanto o absoluto da Deidade cuida dos valores espirituais que ainda são só possibilidades. Todo valor espiritual que já é real está no domínio da gravidade do filho eterno, mas se for só uma possibilidade, então parece estar na presença do absoluto da Deidade. O espírito parece surgir dos potenciais do absoluto da Deidade. O espírito em crescimento se encontra nos domínios do Supremo e do Último, que são experiências e ainda incompletos. O espírito acaba encontrando seu destino final na atração da gravidade espiritual do filho eterno. Esse parece ser o ciclo de crescimento do espírito, mas o espírito que sempre existiu faz parte da infinitude da segunda fonte centro. A Administração do Filho Eterno No paraíso, a presença e a atividade pessoal do filho original são profundas, são absolutas no sentido espiritual. Quando saímos do paraíso, passando por Avona e indo para os sete superuniversos, percebemos menos a atividade pessoal do filho eterno. Nos universos além de Avona, a presença do filho eterno é vista nos filhos do paraíso, ajustada pelas realidades experienciais do Supremo e do Último, e coordenada com o espírito potencial ilimitado do absoluto da Deidade. No universo central, a atividade pessoal do filho original é visível na harmonia espiritual delicada da criação eterna. Avona é tão maravilhosamente perfeita que o estado espiritual e as condições de energia desse universo modelo estão em equilíbrio perfeito e eterno. Nos superuniversos, o filho não está pessoalmente presente nem vive lá. Nessas criações, ele tem apenas uma representação suprapessoal. Essas manifestações espirituais do filho não são pessoais e não fazem parte do circuito de personalidade do Pai Universal. Nós não temos um termo melhor para descrevê-las do que chamá-las de suprapersonalidades, e elas são seres finitos, não são nem seres que não têm início nem fim, nem absolutos. A administração do filho eterno nos superuniversos, sendo exclusivamente espiritual e suprapessoal, não é percebida pelas criaturas-pessoas. No entanto, a influência espiritual onipresente do filho é encontrada em todas as atividades de todos os setores dos domínios dos anciães dos dias. Nos universos locais, contudo, vemos o filho eterno presente nas pessoas dos filhos do paraíso. Nesses universos locais, o filho eterno atua, espiritual e criativamente, através das pessoas dos muitos filhos criadores coordenados. A relação do filho eterno com o indivíduo Durante a ascensão no universo local, os mortais do tempo veem o filho criador como representante pessoal do filho eterno. Quando começa a fase de aprendizado da ascensão no superuniverso, os peregrinos do tempo sentem cada vez mais a presença do espírito inspirador do filho eterno e se beneficiam dessa energia espiritual. Em Avona, os ascendentes se tornam ainda mais conscientes do abraço de amor do espírito onipresente do filho original. Em nenhum momento, durante toda a ascensão mortal, o espírito do filho eterno vive na mente ou na alma do peregrino do tempo, mas sua ajuda está sempre próxima e atenta ao bem-estar e à segurança espiritual dos filhos do tempo em seu progresso. A atração da gravidade espiritual do filho eterno é o segredo da ascensão das almas humanas sobreviventes até o paraíso. Todos os valores espirituais verdadeiros e todos os indivíduos espiritualizados de boa-fé são mantidos dentro da atração da gravidade espiritual do filho eterno. A mente mortal começa como um mecanismo material e finalmente entra no corpo de finalidade como uma existência espiritual quase perfeita, tornando-se menos sujeita à gravidade material e mais sensível à atração da gravidade do espírito ao longo de toda essa jornada. O circuito da gravidade do espírito puxa a alma do homem literalmente em direção ao paraíso. O circuito da gravidade do espírito é o principal caminho de transmissão das preces genuínas do coração crente do homem, desde a consciência humana até a consciência real da deidade. Tudo que representa um valor espiritual verdadeiro em seus pedidos será captado pelo circuito universal da gravidade espiritual e passará imediata e simultaneamente a todas as personalidades divinas envolvidas. Cada uma cuidará do que for pertinente ao seu próprio âmbito. Portanto, em sua experiência religiosa prática, não importa se você dirige sua prece ao filho criador do seu universo local ou ao filho eterno no centro de todas as coisas. O funcionamento do circuito da gravidade do espírito pode ser comparado aos circuitos nervosos no corpo humano. As sensações viajam pelas vias nervosas internas. Algumas são captadas pelos centros automáticos da coluna vertebral, que respondem a elas. Outras vão para os centros menos automáticos, mas habituados, do cérebro inferior. Enquanto as mensagens mais importantes e vitais passam rapidamente por esses centros subordinados e são registradas nos níveis mais altos da consciência humana. No entanto, a técnica do mundo espiritual é muito mais perfeita. Se qualquer coisa de valor espiritual supremo surgir em sua consciência e você a expressar, nenhum poder no universo pode impedir que ela vá direta e rapidamente para a personalidade do espírito absoluto de toda a criação. Por outro lado, se suas preces forem puramente materiais e completamente egocêntricas, não há como essas preces sem valor espiritual encontrarem lugar no circuito espiritual do Filho Eterno. Qualquer pedido que não seja ditado pelo espírito não pode entrar no circuito universal do espírito. Tais pedidos, egoístas e materiais, não sobem aos circuitos dos verdadeiros valores espirituais. Essas palavras são como o bronze que soa e o símbolo que ressoa. É o pensamento motivador e o conteúdo espiritual que dão valor à prece do mortal. As palavras, por si só, não têm valor. Os planos da perfeição divina O Filho Eterno trabalha junto com o Pai para realizar o plano divino de progresso, o plano universal para criar, evoluir, fazer crescer e aperfeiçoar as criaturas que têm vontade própria. Na fé divina, o Filho é igual ao Pai para sempre. O Pai e o Filho são como um só na criação e execução desse grande plano para o progresso dos seres materiais do tempo até a perfeição eterna. Esse projeto de elevação espiritual das almas ascendentes do espaço é uma criação conjunta do Pai e do Filho, com a ajuda do Espírito Infinito, que trabalham juntos para cumprir esse propósito divino. Esse plano divino para alcançar a perfeição envolve três grandes empreendimentos, que embora estejam maravilhosamente interligados, são únicos na aventura do universo. 1. O plano de realização progressiva Este é o plano do Pai universal para a ascensão evolucionária, aceito sem reservas pelo Filho Eterno, quando ele participou da proposta do Pai. Façamos as criaturas mortais a nossa própria imagem. Esse plano para elevar as criaturas do tempo, envolve a dádiva dos ajustadores do pensamento pelo Pai e a concessão da personalidade às criaturas materiais. 2. O plano de auto-outorga Este é o grande empreendimento da revelação do Pai, feito pelo Filho Eterno e pelos seus filhos coordenados. O Filho Eterno se doa por meio dos filhos de Deus às criações evolucionárias, tornando-se uma pessoa real para mostrar o amor do Pai e a misericórdia do Filho a todas as criaturas dos universos. Como parte do plano de auto-outorga e do serviço de amor, os filhos do paraíso atuam como salvadores, prontos para restaurar qualquer parte do plano que a vontade desviada das criaturas possa prejudicar. Quando a rebelião afeta ou complica o plano de realização da meta, o plano de auto-outorga entra em ação imediatamente. Os filhos do paraíso estão prontos para ir até os reinos da rebelião para restaurar o estado espiritual dessas esferas. Esse foi o serviço heróico que um filho criador coordenado prestou em Urântia, enquanto também vivia sua experiência de auto-outorga para adquirir a soberania. 3 – O plano de ministração da misericórdia Depois de formulados e proclamados o plano de realização da meta e o plano de auto-outorga, o Espírito Infinito criou e colocou em ação o grande projeto universal de ministração da misericórdia. Esse serviço é essencial para a prática e eficácia tanto da realização da meta quanto da auto-outorga. As personalidades espirituais da terceira fonte e centro participam do Espírito de ministração da misericórdia, que faz parte da natureza da terceira pessoa da Deidade. O Espírito Infinito atua como o executivo conjunto do Pai e do Filho, tanto para a criação quanto para a administração. O Filho Eterno é o guardião pessoal e o comissário divino do plano universal do Pai para a ascensão das criaturas. Depois de proclamar o mandado universal, sede perfeitos, como eu sou perfeito, o Pai confiou ao Filho Eterno a execução dessa grande missão. O Filho Eterno compartilha essa tarefa com o seu coordenado divino, o Espírito Infinito. Assim, as Deidades cooperam no trabalho de criação, controle, evolução, revelação e ministração, e se necessário, de restauração e reabilitação. O Espírito da Auto-outorga O Filho Eterno, junto com o Pai Universal, anunciou para toda a criação, sejam perfeitos, assim como o vosso Pai em Avona é perfeito. Desde então, essa mensagem guia todos os planos de sobrevivência e auto-outorga do Filho Eterno e sua grande família de filhos. Em todas essas auto-outorgas, os filhos de Deus têm se tornado para todas as criaturas o caminho, a verdade e a vida. O Filho Eterno não pode falar diretamente com as pessoas, como o Pai faz através dos ajustadores do pensamento, mas o Filho Eterno se aproxima das pessoas por meio de uma série de descidas, até que ele possa estar na presença do homem, e às vezes até como um homem. O Filho Eterno não pode se dividir em partes, ele trabalha como uma influência espiritual, ou como uma pessoa inteira. O Filho Eterno não pode fazer parte da experiência das criaturas do mesmo jeito que o ajustador do pensamento faz, mas ele compensa isso se auto-outorgando. O que a experiência dos ajustadores significa para o Pai Universal, As experiências dos filhos do Paraíso significam para o Filho Eterno. O Filho Eterno não vem até o homem mortal como o ajustador do pensamento, que vive na mente humana. Mas o Filho Eterno veio até o homem em Urântia quando a personalidade divina de seu filho, Micael de Nebadon, se tornou humana como Jesus de Nazaré. Para compartilhar a experiência das pessoas, os filhos de Deus do Paraíso devem se tornar como essas pessoas e viver como elas. A encarnação é a maneira do Filho de escapar do absolutismo da personalidade. Há muito tempo, o Filho Eterno se auto-outorgou em cada um dos circuitos da criação central, para ajudar e ensinar todos os habitantes e peregrinos de Avona, incluindo os ascendentes do tempo. Em nenhuma dessas sete auto-outorgas ele funcionou como um ascendente ou como um ser de Avona. Ele existiu como ele mesmo. Sua experiência foi única, não como um humano, mas de uma forma especial. O Filho Eterno não passou pelo sono entre o circuito interno de Avona e as margens do Paraíso. Não é possível para ele, um ser absoluto, desligar a consciência da personalidade, pois nele todas as linhas da gravidade espiritual estão centradas. Durante essas auto-outorgas, a luminosidade espiritual do seu lugar no Paraíso nunca foi diminuída, e o controle da gravidade espiritual deste filho nunca foi reduzido. As auto-outorgas do Filho Eterno em Avona foram extraordinárias. Ele acrescentou muito a experiência de toda Avona, e talvez também a sua própria experiência existencial. Isso é parte do mistério das auto-outorgas dos Filhos do Paraíso. Acreditamos que o Filho Eterno manteve consigo qualquer coisa que tenha adquirido nessas missões, mas não sabemos o que isso possa ser. Mesmo que seja difícil entender as auto-outorgas do Filho Eterno, entendemos a auto-outorga em Avona de um Filho do Filho Eterno, que passou pelos circuitos do universo central e compartilhou as experiências dos seres ascendentes. Este foi o Mikael original, o filho criador primogênito, que viveu as experiências dos peregrinos ascendentes, de circuito em circuito, junto com eles, nos dias de Grandfanda, o primeiro de todos os mortais a alcançar Avona. Além de tudo o que esse Mikael original revelou, ele transformou a auto-outorga transcendente do Filho Eterno em uma realidade para as criaturas de Avona. Por isso, cada peregrino do tempo que trabalha para percorrer os circuitos de Avona é encorajado e fortalecido pelo conhecimento de que o Filho Eterno de Deus, por sete vezes, abdicou do poder e da glória do paraíso, para participar das experiências dos peregrinos do tempo e espaço nos sete circuitos de Avona. O Filho Eterno é a inspiração para todos os filhos de Deus, em suas missões de auto-outorga, em todos os universos do tempo e espaço. Os filhos criadores e os filhos magisteriais, junto com outras ordens de filiação, participam dessa vontade de se auto-outorgar às várias formas de vida das criaturas, como as próprias criaturas. Assim, é verdade, que nas auto-outorgas de todo o Filho de Deus, nos mundos do espaço, o Filho Eterno tem se auto-outorgado às criaturas de vontade inteligente dos universos. Em espírito e natureza, cada filho do paraíso é um retrato perfeito do Filho original. Quem vê um filho do paraíso, vê o Filho Eterno de Deus. Os Filhos de Deus, do Paraíso A falta de entendimento sobre os muitos filhos de Deus causa muita confusão em Urântia. Isso acontece mesmo com frases como Quando os filhos de Deus proclamaram o regozijo, e todos os estrelas matutinos cantaram juntos. A cada mil anos, os diferentes tipos de filhos divinos se reúnem para encontros especiais. O Filho Eterno é a fonte dos lindos atributos de misericórdia e serviço que todos os filhos de Deus demonstram ao trabalhar em toda a criação. O Filho Eterno transmite sua natureza divina aos filhos do paraíso, que saem para mostrar o caráter divino do Filho Eterno ao universo. O Filho Original e Eterno é o primeiro filho do primeiro pensamento infinito do Pai Universal. Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno juntos criam um novo pensamento, esse pensamento se torna um novo Filho Criador. Esses Filhos Criadores são espiritualmente sábios e têm poder criativo, sendo potencialmente iguais a Deus, o Pai, e a Deus, o Filho. Os Filhos Criadores saem do paraíso para formar e organizar universos locais de evolução. Eles não controlam a matéria, a mente e o espírito do universo central, mas podem administrar o que criam. A administração absoluta pertence ao Pai, que existe antes de todos e está presente desde a eternidade. Assim como os Filhos Criadores são feitos pelo Pai e pelo Filho, os Filhos Magisteriais são feitos pelo Filho e pelo Espírito. Os Filhos Magisteriais encarnam como criaturas e ganham o direito de julgar a sobrevivência nas criações do tempo e do espaço. O Pai, o Filho e o Espírito também criam os Filhos Instrutores da Trindade, que são mestres para todas as personalidades, humanas e divinas, em todo o grande universo. Existem muitas outras ordens de Filhos do Paraíso que os mortais de Urântia não conhecem. Entre o Filho-Mãe original e os Filhos do Paraíso há um canal direto de comunicação, devido ao vínculo espiritual que os une. Esse canal é diferente do Circuito Universal da Gravidade Espiritual, que também se centra na segunda fonte centro. Todos os Filhos de Deus do Paraíso estão em comunicação constante e direta com o Filho-Mãe Eterno, e essa comunicação é instantânea e independente do tempo, embora às vezes seja afetada pelo espaço. O Filho Eterno sabe sempre o que todos os Filhos do Paraíso estão fazendo, pensando e planejando. Ele também sabe tudo de valor espiritual que está nos corações de todas as criaturas na criação central e nos universos dos Filhos Criadores. A Revelação Suprema do Pai O Filho Eterno mostra perfeitamente quem é o Pai Universal. Tudo o que sabemos sobre o Pai vem do Filho Eterno e dos seus Filhos do Paraíso. O Filho Eterno sempre existiu e é totalmente unido ao Pai, sem nenhuma diferença. Em personalidade, eles são iguais. Em natureza espiritual, eles são iguais. Em divindade, eles são os mesmos. O caráter de Deus não pode ser melhorado, porque Deus é infinitamente perfeito. Mas, na pessoa do Filho, esse caráter é mostrado de uma forma que podemos entender. A primeira fonte e centro é mais do que uma personalidade, mas todas as qualidades espirituais da personalidade do Pai estão presentes na personalidade do Filho Eterno. O Filho Eterno e seus filhos trabalham para mostrar a todos como é o Pai. No universo central, nos superuniversos, nos universos locais ou nos planetas habitados, é um Filho do Paraíso quem revela o Pai Universal para homens e anjos. O Filho Eterno e seus filhos mostram o caminho para chegarmos ao Pai Universal. Mesmo os seres de origem elevada entendem melhor o Pai ao estudarem o caráter e a personalidade do Filho Eterno e dos filhos do Filho Eterno. O Pai se aproxima de nós, como pessoa, através dos filhos divinos do Filho Eterno. E nós chegamos ao Pai pelo mesmo caminho, guiados por esses filhos divinos. Isso é verdade, mesmo sendo a nossa personalidade um presente direto do Pai Universal. Em todas as atividades da grande administração espiritual do Filho Eterno, lembrem-se de que o Filho é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa. Para os seres humanos, é mais fácil se aproximar do Filho Eterno do que do Pai Universal. Durante a jornada de crescimento espiritual, pelo universo central de Avona, será mais fácil chegar ao Filho do que ao Pai. Vocês podem entender melhor o caráter e a natureza misericordiosa do Filho Eterno quando pensarem no amor e serviço do seu próprio Filho Criador, que viveu como um ser humano na Terra, e que agora é o governante do seu universo local, o Filho do Homem e o Filho de Deus. No universo um plano se desenha, o Filho compreende a criação, a cena, espíritos, mundos e harmonia, no livro de Urantia, a sabedoria. Records do infinito, melodia soa nas asas do Filho. Começamos a voar pela gravidade espiritual, e não somos guiados ao eterno amor, eternamente atados. No circuito por uma força pulsar, sem tempo o espaço nos faz flutuar. Espíritos unidos numa dança sem fim, pela gravidade do amor, juntos até o confio. Records do infinito, melodia soa nas asas do Filho. Começamos a voar pela gravidade espiritual, somos guiados ao eterno amor, eternamente atados. Perfeição divina, um chamado a ecoar, no caminho ascendente, almas a brilhar. Filhos de Deus na luz imortal, revelando amor num gesto final. Na misericórdia, um caminho de paz. Nos recus do infinito, amor nos refaz. Cada ato de amor, o Pai revelado. No espírito eterno, estamos abraçados. Recus do infinito, melodia soa nas asas do Filho. Começamos a voar pela gravidade espiritual, começamos a voar pela gravidade espiritual, somos guiados ao eterno amor, eternamente atados. a luz. Ecos do infinito, ecos do infinito, melodia soa nas asas do Filho. Começamos a voar pela gravidade espiritual, somos guiados ao eterno amor, que nos venceram a voar pela gravidade espiritual. Legenda Adriana Zanotto